Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles. Tanto os domésticos, quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Curiosidades do mundo animal. O mundo animal é tão vasto e encantador que se estende ao universo da sétima arte. Filmes com a participação especial de cachorros, gatos e outros bichos sempre fizeram parte do cinema. De coadjuvantes, eles passaram a protagonizar inúmeras histórias. Com o surgimento dos filmes de animação e o avanço da tecnologia, hoje é possível assistir a uma série de filmes de animais bastante realistas capazes de nos divertir e emocionar. E como apaixonados por animais que somos, é claro que o perito animal tinha que elaborar este artigo sobre os melhores filmes com animais. Escolha o seu filme. Faça uma boa pipoca e ação. Também lhe pode interessar. Animais com melhor olfato. Filmes com animais. Os clássicos. Nesta sessão listamos alguns dos filmes com animais clássicos. Alguns até da época do cinema em preto e branco. Filmes de suspense. Histórias que possuem animais apenas com pano de fundo. Filmes sobre animais e filmes de terror com animais. Nesta lista destacamos La Chie, um filme muito sensível que ressalta o respeito com os cães a partir de uma forte ligação entre criança e cachorro. É um verdadeiro clássico do mundo animal cinematográfico e, por isso, há diferentes versões. A primeira é de 1943 e, a mais recente, de 2005. Vejamos agora quais são os clássicos entre os filmes com animais. La Chie, A Força do Coração, 1943. O Bivique, 1956. Não indicado para crianças. Cruel dilema, 1956. Meu melhor companheiro, 1957. A incrível jornada, 1963. Os pássaros, 1963. Não indicado para crianças. A grande testemunha, 1966. Quis, 1969. Tubarão, 1975. Não indicado para crianças. O cão e a raposa, 1981. Os cães plagiados, 1982. O cão branco, 1982. O urso, 1988. Beethoven, O Magnífico, 1992. Frion e Lee, 1993. Imagem, reprodução, lacie e filmes com animais para se emocionar. Dentro dos filmes com animais para se emocionar, listamos aqueles que tocam a gente por suas belas histórias. Aqui vai um alerta. Se você também ama os animais, talvez seja impossível segurar as lágrimas. Sempre ao seu lado, 2009. Resgate do coração, 2019. Mogoli, entre dois mundos. 2018. Okja, 2017. Classificação indicativa. 14 anos 4 vidas de um cachorro. 2017. Marlene e eu, 2008. Fluke, lembranças de outra vida. 1995. Lachie, 2005. Uma outra bela história que vai te emocionar é esta. Da vida. Real. Conhece a Tara. A gata heroína da Califórnia. Imagem. Reprodução. Sempre ao seu lado. Filmes de animais. Sucessos de bilheteria. Os animais dominam o cinema. A temática atrai crianças, jovens e adultos e lotam as salas de cinemas em todo o mundo. Aqui colocamos uma lista de filmes que fizeram enorme sucesso e arrecadaram grandes bilheterias no cinema e, claro, não poderiam estar. De fora dessa seleção dos melhores filmes com animais. Vale destacar que separamos alguns filmes sobre animais, em que eles são os protagonistas, e, outros, como Frozen, em que são apenas coadjuvantes. Tem até filme de super-herói sobre galinhas. Você já viu A Fuga das Galinhas? Esta divertida comédia de animação nos mostra a história de um grupo de galinhas que decidem fugir da granja em que vivem e, para isso, cria um plano infalível. Além de Hilário, é um filme comovente. Avatar. 2009. Classificação indicativa. 12 anos Avatar. O Caminho da Água. 2022. Classificação indicativa. 14 anos O Rei Leão. 1994. Desenho O Rei Leão. 2019. Livac-Tiombave. O Porquinho Atrapalhado. 1995. A Fuga das Galinhas. 2000. Como Treinar o Seu. Dragão 3. 2019. Rapifete. 2006. Garfield. 2004. Dejuriasic Park. Parque dos Dinossauros. 1993. Dejuriasic Park. Mundo Perdido. 1997. Dejuriasic Park. 3. 2001. Dejuriasic Park. O Mundo dos Dinossauros. 2015. Dejuriasic Park. Reino Ameaçado. 2018. JREC. 2001. JREC 2. 2004. JREC 3. 2007. D.R. De Lito. 1998. De Lito. 2020. A Era do Gelo. 2002. A Era do Gelo 2. 2006. A Era do Gelo 3. 2009. A Era do Gelo 4. 2012. Jumanji. 1995. Procurando Nemo. 2003. Procurando Duri. 2016. A Bela e a Fera. 1991. Desenho A Bela e a Fera. 2017. Live Action e Imagem. Reprodução. Barra Procurando Nemo. Filmes com Animais para Crianças. Entre os filmes que listamos acima, vários têm temáticas infantis e outros fazem qualquer adulto repensar nossas ações diárias com temas complexos. Nesta sessão, destacamos alguns filmes com animais para divertir as crianças. Entre eles, há filmes com animais selvagens, como Tarzan, e filmes de animação de animais, como Zootopia, A Caminho de Casa, 2019. A Dama e o Vagabundo, 1955. As Aventuras de Chatran, 1986. Bambi, 1942. Bolt, Supercão, 2008. Como Cães e Gatos, 2001. Madagascar, 2005. Zootopia, 2016. Hotel Bom Pra Cachorro, 2009. Ilha de Cachorros, 2018. Irmão Urso, 2003. Mermaduk, Ele Chegou Tirando Onda, 2010. Mato Sem Cachorro, 2013. Meu Cachorro Skip, 2000. Neve Pra Cachorro, 2002. O Pequeno Stuart Little, 1999. Os Pinguins do Papai, 2011. O Zelador Animal, 2011. Petsch, A Vida Secreta dos Bichos, 2016. Petsch, A Vida Secreta dos Bichos 2, 2019. Ratatouille, 2007. Mogali, O Menino Lobo, 2016. Spirit, O Crucel Indomável, 2002. Todos os Cães Merecem o Céu, 1989. Uma Dupla Quase Perfeita, 1989. Petrulha Canina, 2018. Paddington, 2014. O Reino dos Gatos, 2002. Alvin e os Esquilos, 2007. BMW, A História de uma Abelha, 2007. Tarzan, 1999. Compramos um zoológico, 2011. Sing, Quem Canta Seus Males Espanta, 2016. O Tauro Ferdinando, 2017. Lumbo, 1941. Traço, Desenho Lumbo, 2019. Livactión, A Menina e o Leão, 2019. A Casa é a dos Cachorros, 2018. Benji, 2018. Caninos Brancos, 2018. Rock Me Art, 2017. Gibi, 2016. Amazónia, 2013. Dança dos Pássaros, 2019. Eu Sou a Lenda, 2007. 2007, Resgate Abaixo de Zero, 2006. A Marcha dos Pinguins Imagem, Reprodução, Petos Filmes com Animais como Codejuvantes. Eles são Codejuvantes dos atores humanos mas brilham com uma presença mais que especial nestes filmes. Ou seja, sem eles, com certeza as histórias não teriam a mesma graça. Aqui separamos alguns filmes com animais como Codejuvantes Aladim, 1992, Desenho Aladim, 2019. Livactión, Pantera Negra, 2018. Frozen, 2013. Frozen II, 2019. Aquaman, 2018. Alice no País das Maravilhas, 2010. Animais Fantásticos e Onde Habitam, 2016. Animais Fantásticos, Os Crimes de Krintogal, 2018. E, T, O Extraterrestre, 1982. As Aventuras de Pi, 2012. Imagem, Reprodução, Aladim Ranking dos melhores filmes com animais. Como você viu, listamos uma série de filmes com animais maravilhosos para você se divertir um bocado. Nós do Perito Animal fizemos um ranking com o Stapeteu no Melhores Filmes com Animais com os nossos favoritos. Para essa seleção, nos baseamos na qualidade do roteiro e das mensagens dos filmes. O Rei Leão, 1994. Shrek, 2001. Procurando Nemo, 2003. Como Treinar o Seu Dragão, 2010. Mógali, Entre Dois Mundos, 2018. Madagascar, 2005. A Era do Gelo, 2002. Pets, 2016. Vida de Inseto, 1998. A Fuga das Galinhas, 2000. E aí, você concorda com a nossa lista? Quais são os seus filmes com animais favoritos? Lembre-se de verificar sempre a classificação indicativa de cada filme antes de assisti-lo junto a crianças ou adolescentes. Já que você é tão fã dos animais quanto a gente, talvez possa te interessear este vídeo de um pulo de que nós adoramos. Não perca as 10 coisas que os gatos amam. Se deseja ler mais artigos parecidos aos melhores filmes com animais, Recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de curiosidades do Mundo Animal. Bibliografia Netflix Catálogos Disponível em E é o T ponto e virgula gato e tps 2 pontos barra barra Disney com BR Filmes e GT Acesso em 14 de dezembro de 2020 Omelete Filmes Disponível em E é o T ponto e virgula gato e tps 2 pontos barra barra www Omelete Com BR Filmes e GT Acesso em 14 de dezembro de 2020 Adoro Cinema Filme Disponível em E é o T ponto e virgula gato e tps 2 pontos barra barra www Adoro Cinema Com Barra Filmes barra número Cinemas barra IGT Acesso em 14 de dezembro de 2020